E aí, mais uma. Então a primeira coisa que eu pensei foi na ginga, a segunda coisa foi a negativa. Depois eu entrei com o rabo de arraia. E parando pra pensar eu trabalhei bem a ginga, trabalhei bem a negativa em cima e embaixo e aí eu fiz o rabo de arraia. Mas pensando que todo movimento só pode sair da ginga, ou sai ou pode sair da ginga, eu posso fazer o meu rabo de arraia da ginga antes de pensar no próximo movimento. Então se eu fizer isso, eu posso pensar de algumas formas. Se eu tô lá gingando, e aí eu tô com a perna atrás, e eu giro no meu corpo, giro pra dentro. Um peso pra frente, mão no chão, abrindo. Se eu fizer isso, eu fiz o rabo de arraia da geordia, hein, e aí eu tô lá. Então a primeira coisa que deu a verdade quando eu compiler ali, então eu vi a Amém. 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 Quero dizer que agora eu tenho duas possibilidades de sair com um ar de arraia. Na negativa, mais em cima ou mais embaixo e da própria ginga. Eu posso sair de outras formas da Ginga Mas eu vou deixar pra depois Pra dar pra fazer o A1 Então o A1 É o que a galera conhece como a Estrelinha Eu vou fazer bem devagar Quem já faz Vai fazendo o seu A1 Um pra lá e um pra cá E aquecendo Quem vai fazer agora faz junto comigo A primeira coisa que você tem que fazer É pingar Brincar com a Ginga Negativa Primeiro é brincar com isso É o que eu vou fazer um pouquinho E aí depois eu venho pra cá e faço alto Vou fazer de costas, vou fazer de frente Vou fazer de lado Vou fazer de lado Trinquei com a movimentação de antes Agora eu vou pro Trinquei com a movimentação Trinquei com a movimento Trinquei com a movimentação 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 E eu posso pensar em fazer isso depois do rabo de arraio Então eu estou pensando em pergunta, resposta É agora que começa Eu vou gingar, vou descendo negativo Vou fazer o rabo de arraio E aí eu vou fazer um au O au pode sair dos dois lados Eu vou escolher um deles Eu vou fazer o rabo de arraio E aí eu vou fazer o rabo de arraio E aí eu vou fazer o rabo de arraio E aí eu vou fazer o rabo de arraio E aí eu vou fazer o rabo de arraio E aí eu vou fazer o rabo de arraio Amém. Amém. Estão pensando numa conversa? Será que eu já consigo fazer isso? O que eu estou pensando agora é... Alguém está jogando capoeira comigo. Dialogando e conversando. E quando a gente está gingando, de repente meu parceiro, ou a minha parceira, me propõe, me perguntam no rabo de arraia. E aí para responder, para sair, eu saio numa negativa. Da posição que eu tiver, eu boto meu pé para o lado, desço na negativa, nego para um lado ou para o outro. E aí eu tenho que perguntar depois, né? Então se eu já tenho um pouco de inteligência no jogo com o meu corpo, eu entendo que quando ele passou o rabo de arraia abrindo, eu desci na negativa, agora eu faço o meu. Eu não sei se você vai conseguir conectar isso na sua cabeça agora, e talvez sim. Quando eu faço o meu rabo de arraia, eu me abro. Para a gente conversar, eu tenho que me abrir para ouvir e para falar. E pode ser que a pessoa entre com outro rabo de arraia por dentro do meu rabo de arraia. Ou com uma cabeçada, ou com um rabo de arraia, ou com outro movimento qualquer. Eu vou me fechar e vou sair um a um. Se for um rabo de arraia, que é um movimento que eu já conheço, já entendo, então eu não preciso criar alguma coisa que eu nunca vi. Não é todo mundo que consegue inventar uma coisa que eu nunca vi. Aí eu vou pensar em fazer o meu rabo de arraia e sair num a um. Tinha alguém aqui na porta. Por isso que eu dei um tchauzinho. Também tem que aprender a conversar. Então o que eu vou fazer é rabo de arraia, negativo, rabo de arraia e sair num a um. Se o movimento já entrou. Abraia. Desse. Passa. E aí. Eu me fecho. Desse. Ou descer. Eu me fecho. Entra Vem o movimento E aí ele fecha E sai Conforme eu vou treinando eu vou começando a entender como é que é a situação Mas como capoeira é jogo de duas pessoas Sempre, sempre, sempre A capoeira é um jogo de pergunta e resposta entre duas pessoas E em algum momento eu vou precisar de um parceiro ou de uma parceira para me ajudar Mas agora eu vou tentando entender que Eu faço um rabo de arraia Depois de descer na negativa E aí entra algum movimento e eu saio, irmão Vai fazendo isso um monte de vezes até você entender E aí depois a gente volta Valeu